Quarto lugar, repórter da Rede Globo, flagra homem regando. O que? Regando grama? Regando, peraí. Regando? Fazendo xixi no carro da emissora. Ah, não, gente, já deu respeito. Não, gente, continua falando. Bora, bora, bora. E até o nosso carro de reportagem virou o alvo dos mijões. Xixi na rua aí, amigo? Vou fazendo xixi, porfão mal, desculpa aí, valeu. Pode filmar. Você viu a cara dele? Pode voltar isso aí. Por favor, volta, por favor. Ele arregalou o olho, parecia que é um pichinho, caiu o olho. Vamos mostrar de novo, peraí, quero ver de novo em detalhes. Por favor, volta, é muito bom. Por um áudio, por favor. E até o nosso carro de reportagem virou o alvo dos mijões. Xixi na rua aí, amigo? Vou fazendo xixi, porfão mal, desculpa aí, valeu. Pode filmar. E o melhor, ele autorizando, pode filmar, meu amor. Já tá filmando faz tempo e você autorizou depois. Coisa feia, né? Eu vou fazer um xixi na rua. É um problema sério, nós falamos agora da Bahia. Salvador no Carnaval, Rio de Janeiro no Carnaval. E agora eu vou ser o advogado do diabo, seus amigos, por um motivo muito simples. Faltam banheiros públicos nos lugares. Você tem que entrar e pagar, você quer ir no banheiro, você vai na lanchonete, se você for cliente, você faz, se você não for, você não faz. É Tiago, o protetor do xixi. Terceiro lugar, repórter alemã, Jessica Kastroff. É confundida com o atacante do time. Olha só a cabeçada, dá uma olhada. Cabeçada. A Simon Södel hat in a microphone. A Simon Södel hat in a microphone. Caramba, meu. Vocês caram, eu tenho impressão que fazem de probó. Ela é loirinha, parece que explodiu o cérebro. O cabelo em câmera alemã foi o melhor. Parecia aquela câmera slow motion. Ela tá lá. Explode o driver versus bluff. Dá pra mostrar de novo? Só o pessoal vê. Tira a bola, vem lá, você inclusive percebe a bola chegando, quer ver? Pode pôr na tela inteira. Cara, não é possível. Ele mirou nela, certeza. Ele mirou. A Simon Södel hat in a microphone. A Simon Södel hat in a microphone. Pum! Gente, parece que o cabelo dela apareceu com uma filha. Não, não errou uma, né, Thiago? Eu não queria brincar com esse cara de queimada nunca. Agora eu vou te falar uma coisa. Como é que o cara acerta a cabeça da repórter e não consegue errar o gol, cara? Porque os caras chutam a bola pra fora, chutam na torcida. Mas tem muitos assim, viu? Vamos, perna, pau. Agora, essa do segundo lugar, vocês vão... É um pouco aflitiva, porque é um colega de televisão. É fachorasa, Luiz? Não, não é, mas é uma situação ruim. Quer ver, o comentarista Batista, que é ex-jogador de futebol da Globo, enfim, ele é comentarista lá no Sul, ele não aguenta... Ele era um jogador bom. O Denis acabou de falar, e era mesmo, Batista era excelente. Calma, Batista. Ele não aguenta o calor de... Me lembro da minha época. Ele não aguenta o calor de 37 graus e resolve dar uma desmaiadinha. Olha só. Presta atenção nele, nele, no Batista. Quer ver? E foi, eu acho, o último título que o São Luiz teve. Isso aí ficou marcado, ficou na lembrança. Os torcedores devem lembrar até hoje. Tem boas lembranças de Juiz. Perfeito. Batista, eu e o Batista estaremos na transmissão do canal PFC. O jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. E já há um acerto. Não! Renata! Você viu que baixou o farol? Renata! Renata! Ele não desmaiou só. Ele deu uma baixada de farol. Primeiro ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo. De repente, ele fez assim, ó. O Olimpete, é sério. Não riam disso. Acabou a bateria fácil. Para, não riam disso. Até que ele desmaiou. Acabou a gasolina. Não tem como não rir. Gente, desmaiou só. Não riam, não riam. A viradinha de olho é a melhor. Eu quero mostrar de novo, Denis. O Batista está tudo bem. Rapidinho. Mostra de novo. Olha como ele baixa o farolzinho. Olha lá. Acaba a gasolina, né, Ketis? Mostra. Olha, você e você. E foi o último título de São Paulo inteira. Isso aí ficou marcado. Ficou na lembrança dos torcedores. Até hoje. Tem boas lembranças de Juiz. Perfeito. Batista, eu e o Batista estaremos na transmissão do canal PFC. O jogo começa às 5 da tarde aqui. Olhe, olhe, olhe. Tá, tá bom. Mas ficou tudo bem depois. Eu não vou rir. Para, Renata. Para, Capela. Eu gostei muito da viradinha de olho dele. Pois bem, paramos com as risadas, né? Agora está descontrolada. Eu nunca vi a Renata tão descontrolada. Eu parei para não se concentrar, Zé. Porque está ameaçada. É mais engraçado que eu já gosto. Eu acho que escondei a voz e não deu tempo, Zé. Primeiríssimo lugar. Anota aí. Deixa eu ver. A apresentadora apaga mico depois de ser cutucada por colega para dizer que estava ao vivo. Eita. Isso acontece, olha aí. Acontece. Mostra de novo, olha aí, ela está ali falando, ah, não sei o que, aí, opa, é nóis, ela. Ela demora uns dois segundos para entender ainda, ela faz isso. Cai a ficha. Roda, roda rapidinho, acho que dá tempo. Isso aí quase acontece todo dia aqui com a gente. Não é tão lento. Aqui, olha aí. Hoje, a snow está cripando muito, mas o rosto foi em Hilo, e um dos três inches de snow caiu em Seattle, no outro lado. Muito bom, muito bom. Roda o break aí, roda o break. José, eu quero ver de novo o Batista virando um joinha.